Oi gente a nossa receitinha do dia hoje tô vindo com mais uma receita de sabonetes usando as nossas bases aí tem duas bases aí no canal receita da nossa abençoada Márcia de Jesus tá a nossa base glicerinada que perfeita e tá a nossa base de coco né glicerinada e eu vou usar ela hoje uma seguidora entrou nos comentários falou Vânia queria que você fizesse um sabonete usando a base o sabonete senador do mercado que o esposo dela só usa ele mas vocês sabem que eu vou sempre pelo preço esse que é de homem também gente rexonamento torcedor fantástico eu comprei dois desses Vânia mas pode ser dois do senador que a seguidora pediu a gente tem que fazer esse que eu paguei gente 85 centavos por cada um então a gente vai usar dois então são um sabonete para cada base a gente vai usar duas outra dica de outra seguidora a gente vai dissolver coloquei minha panelinha dentro de outra panela com água essa aqui de alumínio essa aqui de esmaltada mas se vocês não tiverem a panelinha vocês vão colocar um marinex aqui dentro eu vou ligar o fogo agora e a gente vai cortar essa base de coco aqui porque aqui agora nesse momento não vai entrar água viu gente só a nossa base que tá aqui super dura olha isso cortar ela e vamos dissolver a base com esses dois sabonetes e aí como tá no banho-maria nós vamos colocar aqui nos nossos ingredientes restante da receita né nossos olhos estão ali e aí a gente termina perfeitamente aqui olha isso colocar o outro aqui vou deixar que dissolver aqui lentamente volta aqui um pouquinho com vocês aqui gente tô colocando dois vale se eu quiser colocar quatro posso pode é quatro que pode ser dois sabonetes para duas bases dessa a gente dois sabonetes para uma base pessoa que enlouquecendo falando errado mas eu vou fazer duas bases com dois sabonetes é isso que a gente dá uma misturadinha boa e vamos deixar aqui né essa água ferver e começa a dissolvição aqui na panelinha eu vou deixar assim que começar a dissolver eu volto aqui com vocês olha que abençoado já dissolveu desliguei o fogo que fiquei grosso mesmo mas a panelinha vai continuar aqui no banho-maria para a gente colocar os ingredientes vamos colocar os óleos aqui nosso óleo corporal de coco muitos perguntam vânia que marca que a gente é da pharmax esse óleo de corporal vamos colocar aqui uma três quatro desse que eu vou colocar o outro ele também meu caseirão vamos dar uma mexidinho aqui olha isso que a gente fez com azeite vamos colocar três colheres uma duas três vai ser uma mistura viu gente isso aqui tá com casca de abacaxi secas vamos mexer bem se quiser colocar essência pode gente mas a essência desse sabonete que tá perfeita eu vou colocar aqui duas colheres de chá de bicarbonato vai ficar difícil para mexer aqui mas vai mexer porque tá mas vamos colocar o álcool 46 aqui no final vânia o álcool 46 gente não faz mal viu a nossa pele não deixa o sabonete duro como pedra esse bicarbonato também não faz mal a gente pode tomar né passando mal com alguma comida a gente toma fica de boa então para banhar então não vai fazer mal pegando aqui gente que tá no fundo da canchinha é isso tombar a panelinha para o lado de lá né gente a panelinha tinha tombado olha isso deu uma boa amolecida mas vai amolecer mais outra coisa gente eu vou colocar um pouquinho de erva doce mas pode ser qualquer vinho que vocês tiverem aí só para a gente fazer uma brincadeirinha dá uma perfumadinha aqui nesse sabonete olha essa maneira exagerada né vamos dar uma boa mexida olha isso aqui uma boa amolecida vou colocar um corantezinho amarelo comestível isso aqui é de bolo gente não faz não não ia fazer mal para o nosso buchinho né olha aí você vai comer o bolo olha isso vou colocar mais um pouquinho que dá uma baixada na cor dessa forma gente como falei pode colocar aqui quatro sabonetes de boa o bichinho fica super super duro e assim que a gente vai colocando aqui ó olha esses ingredientes já deu uma corzinha amarelinho bem clarinho né vou pegar o nosso álcool aqui o álcool gente 46 colocar aqui vai dar uma afinada brusca 50 ml viu de álcool vamos colocar aos poucos mexer não faz mal para a pele se a gente toma injeção a primeira coisa que ele vai passar na gente é o álcool né gente se dá um surto de gripe brava tem um álcool em gel para passar nas mãos com tudo que é de limpeza que está ali esterilizado do esterilizado está o álcool no meio vai ser bom para a gente tomar banho aqui colocar o restantezinho e a gente vai preparar para colocar nas formas afina bastante é normal vânia afina muito depois que coloca o álcool mas depois fica duro como pedra gente um carro de som se chegar muito aqui gente só um minutinho gente olha que passou o carro a ser rápido agora porque já está endurecendo aqui nossas forminhas aqui está todas passadas óleo corporal vamos aqui pôr três três vou tirar nossa panelinha do banho-maria gente a sua panelinha de alumínio para não ficar escura por causa do banho-maria vocês coloquem um espreme um pouquinho de limão na panela viu que limpinha não vai ficar escura não vai escura porque quando a gente coloca qualquer coisa para ferver na panela de alumínio a tendência a querer a gente escurecer vamos colocar aqui na primeira forminha olha aí a segunda a terceira quarta e a gente vai voltar nas outras ele aqui sem sabonete a gente está endurecendo muito rápido vou virar a panela aqui se qualquer coisa a gente volta ali no banho-maria e dá mais amolecidinha nela caiu um pouquinho não tem problema a panela e a água está quente ainda pegar aqui nessa aqui pegar tudo é melhor essa questão gente um sabonete desse aqui de duas horas está pedra pura eu vou dar mais uma amolecidinha ali olha esse aqui vou deixar aqui para completar esse aqui se eu não tinha pingado a água por isso que a manhã não foi nela do fundo da panela olha aqui então aqui é 300 300 600 vai dar 900 gramas aqui de sabonete vou dar uma pré-amolecida ali colocar nessa aqui e deixar endurecido então assim que endurecer eu volto com vocês oi gente voltei aqui com vocês após 24 horas podem fazer o sabonete deixa lá tranquilo já desenformei aqui as forminhas e está aqui duro como pedra olha esse aqui essa base gente tanta base griserinada de coco como ela griserinada com sabão né da IP normal dá acesso para as duas coisas né esse aqui o de coco vai entrar todos esses outros né e esse aqui os griserinados mas entra os dois aqui gente meus cachorrinhos estão atacados aqui hoje entram bem perfeitamente está aqui né o sabonete marmorizado que entrou sumo né da folha do algodão eu plastifiquei gente um a um e dois a dois assim olha esse aqui para dar ideia para vocês aí né fazer para vender está de presente e aqui está o sabonete que eu fiz né com da Febo com griserinado usando a base griserinada aqui olha que já está totalmente plastificado tanto que ficou bonito vocês podem plastificar um a um dois a dois ou três a três e vender de repente não tem as caixinhas para colocar né e fica bonito também coloquem um lacinho para dar ideia né olha que lindo que ficou gente não murcha não acontece nada vira pedra pura esse aqui é a primeira receita né usando o sabonete dove olha gente os cachorros estão terríveis aqui hoje o sabonete dove a base de coco olha que lindo eu já plastifiquei aqui também ficou perfeito perfeito então é para dar ideia para vocês né o tanto que eu tenho que é a minha caixinha ainda tem a outra caixa que está cheia eu vou gravando e vou plastificando tudo depois eu divido com a família meus filhos vem né cada um pega a sua parte mas como eu falei a seguidora queria com o senador sabonete do senador mas pode colocar gente Vânia eu posso colocar qualquer um aqui nessa base vai até quatro se quiser aí depende vocês aí o bolso né como tiver podem estar comprando dois três ou quatro pode colocar né dois para cada uma se quiser que dá certinho e faça a dissolvição como eu fiz na panela né coloquei uma panela dentro da outra tá abençoado passou a dica aí gente é perfeito que aí segura mais a temperatura ali e não deixa né ele endurecer rápido dá tempo da gente colocar tudo que a gente quer coloque em todos seus olhos aí que vocês tiverem né fica perfeito tá bom espero que vocês tenham gostado do vídeo né mais uma dica aí para vocês estarem fazendo economia doméstica ou para vender né como a maioria que me segue aí está seguindo nessa linha dá um joinha no vídeo Vânia eu gostei da receitinha vai estar me ajudando aqui queria que vou estar deixando gente todos os links desses sabonetes que eu mostrei aqui da base grisseira e nada sem soda né e a de coco aqui para vocês e todos os sabonetes vocês podem entrar na descrição do vídeo aqui e vendo todos os links ali tá bom queria que vocês entrassem no canalzinho da minha netinha o mundo da Dudinha Ventura da minha amiga Rose Leite Angelita Lencar canal Superação entrem lá gente conheçam as receitinhas dela gente vou dar uma calmada nesse cachorro aqui só um minuto gente esse cachorro como falei hoje eles estão atacadistas gente do céu a pessoa enrolar a língua totalmente atacados quando eles começam eles não querem parar a latição sigam o canal no Facebook Vânia Ventura Leandro no Instagram Vânia Dicas Caseiras está o contato comercial do canal tá bom lá embaixo qualquer dúvida podem estar entrando por lá no mais fiquem com Deus até a próxima receitinha com soda ou sem soda tchau 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 tchau